E boa, eles lápidam o seu caráter ao longo do tempo. Você é muito novo, vocês são muito novinhos. Então, na idade de vocês, se vocês conseguirem desligar a vida de vocês e falar assim, eu não vou ligar pras pessoas que falam que eu tenho que ligar, videogame, videogame, meu caralho. Ah, videogame melhora a colocação cognitiva. Melhora, porra não, te deixa um retardado, um burro. Fica o dia inteiro com fone de ouvido na frente da TV. Isso é coisa de gente retardada. Então, o que você vai fazer? Vai pros livros, vai viajar estudando e prepara a tua vida, porque você, aos 17, aos 25, você pode ter resolvido a tua vida. Os 17, você pode ter. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho